Música Boas vintas, CTV! Boas vintas, como está? O projeto Educação Ambiental e Promoção de Pequenos Negócios é uma iniciativa do Centro Terra Viva que está sendo implementada no distrito de Zavala, província de Nhamane, envolvendo alunos de três comunidades, nomeadamente comunidade de Musacate, de Mohate e de Macomane. O projeto veio dar uma grande valia a nível da escola. Primeiro, as crianças sabem quais são os seus direitos, as crianças sabem cuidar do meio ambiente, as crianças conseguem difundir a informação através da educação ambiental, eles dão a informação tanto às outras crianças a nível da escola, assim como aos pais encarregados lá em casa, as outras crianças que não sejam desta escola. Elas apanham a educação ambiental e todos os direitos da criança, a proteção do meio ambiente. Outra componente virada para os alunos era a formação do clube do ambiente e a consequente capacitação para que eles pudessem também lidar com questões ambientais de forma teórica e de forma prática no âmbito do currículo local, naquelas instituições de ensino. Já foi criado o clube de ambiente aqui. Isso ajuda, de um modo geral, aquilo que é a limpeza da própria escola, porque as próprias crianças, a partir daquilo que estão a apanhar lá do projeto, no clube de ambiente, já conseguem cuidar o próprio pátio escolar, não ficamos com lixo, apesar de este tempo ser de as árvores esfolarem, mas eles conseguem, à medida do possível, manter a escola limpa. Eu, como criança, tenho direito à vida, tenho direito de ter uma família, tenho direito de ter um nome, tenho direito à liberdade. Não só tenho direito, também tenho dever de preservar o meio ambiente, também tenho dever de respeitar os mais velhos educadores. O meio ambiente é tudo o que nos rodeia, o solo, as árvores, as salas, o mar, os animais, e o próprio ar que respiramos. Nós também fazemos parte do meio ambiente. O papel dos seres humanos no meio ambiente é usar e conservar o meio ambiente. Este é o Centro de Criatividade e Desenvolvimento de Habilidades da Comunidade de Moussacate. O centro está a ser construído com o apoio do Centro Terra Viva e destina-se a apoiar os membros desta comunidade de Moussacate, bem como da comunidade de Mohate e Macomane, que são comunidades vizinhas. O mesmo está sendo construído para apoiar os membros da comunidade, em particular jovens, a aproveitar os recursos naturais existentes para o seu aproveitamento eficiente no sentido de criar riqueza. Nós já começamos a trabalhar nessas atividades. Como poderão ver ali, estão as crianças aprendendo a fazer as colmeias, não é? Com o carpinteiro contratado. Aqui me ensinaram muita coisa, todas as medidas que nós devemos fazer aqui. E eu quero ser carpinteira porque quando crescer, ser adulto, quero ajudar a minha família a fazer portas, raladores, muita coisa que podemos fazer entre madeira. Aprendi a cerrar, aprendi a fazer uma colmeia. Com essa formação, acho que espero para que eles recebam bons conhecimentos, saber o que fazer colmeia. Sabem cerrar, sabem limpar madeira usando essas plaidas. Do conselho de eles tentar saber como eu, também que foi ensinado com outras pessoas. Eles também saberem fazer o mesmo trabalho. Para ser o ato, você tem que ver. Eu estou fazendo o trabalho. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo o processo e domina para prometer E eu estou me desedido da comunidade. E eu estou me desedido e aproveitando. Quando eu assisti TV, eu estou me desedido para aproveitando e me desedido para Studi. Eu estou me desedido para a comunidade como eu. Eu estou me desedido através da comunidade da comunidade. É um projeto pelaglia de Cera Viva. Então, eu estou me desedido O que eu quero dizer é que eu quero dizer que eu quero dizer. e o desenvolvimento de iniciativas viradas para crianças e jovens. Legenda Adriana Zanotto